e aí pessoal nesse vídeo aqui a gente vai conhecer o ponto de inflexão e o ponto de inflexão pessoal ele serve para algumas é para facilitar é a visualização se uma função é côncava é para cima ou côncava para baixo é quando a gente está trabalhando com funções de segundo grau e eu trouxe dois exemplos aqui bem simples né é é fácil de analisar se uma função ou determinado intervalo e vai ser sempre côncava certo quando a gente está trabalhando com função de segundo grau ou ela vai ser sempre côncava ou ela sempre é para cima né ou ela vai ser é côncava para baixo ok então é para esse tipo de função é bem simples e basta para isso analisarmos apenas é o seu gráfico ou valor de a da função a gente sabe que uma função de segundo grau ela vai ter essa nomenclatura que aqui a x ao quadrado é mais b x mais c certo então analisando esse valor aqui vamos saber se a função é côncava para cima ou côncava para baixo se o afo positivo vai ser côncava para cima se o afo negativo vai ser côncava para baixo ok mas nem todas as funções e eu digo funções com expoente 3 aqui para côncava para cima é vai ter exatamente essa configuração aqui certo porque se você analisar a função de um grau ela sempre vai ser é ou côncava para cima ou côncava para baixo ela nunca vai ser ambas aqui ok então é em funções de terceiro grau você vai ver que em determinados intervalos ela vai ser côncava para cima em determinados intervalos ela vai ser côncava para baixo ok pessoal então é para isso que serve o ponto de inflexão então é analisando aqui é essa essas duas funções aqui é poderíamos dizer se ela é curva para cima a apenas analisando aqui o ponto crítico se você pega o ponto crítico e pegar valores menores que ele valores maiores que ele pois o ponto crítico está aqui com o valor x aqui certo se você pegar valor maior que x aqui menor que x que seria o crítico aqui é você vai ver que as retas tangentes aqui depois de x ela é positiva e que as retas tangentes aqui antes do ponto crítico aqui é negativo certo então se acontece isso podemos dizer que essa função aqui ela é que ela é côncava para cima certo é o contrário aqui se você pegar aqui é o ponto crítico dessa função onde x é crítico aqui é pegar valor menores que um bom chutar um valor aqui um certo valores menores que um e valores maiores que um é para valores menores que um você vai ver que essa função ela tem retas tangentes positivas certo são crescentes enquanto que depois do ponto crítico aqui ela vai ter retas tangentes negativas então observe que quando acontece isso temos aqui uma é função certo com a concavidade voltada para baixo só que existem funções eu trouxe um exemplo aqui de uma bem simples uma função terceiro grau onde vai ter intervalos onde ela vai ter vai ser côncava para baixo e vai ter intervalos que ela vai ser côncava para cima e é exatamente para isso que serve a idéia de ponto de inflexão pessoal o ponto de inflexão é exatamente onde ela muda de comportamento e ela vai estar mais ou menos por aqui certo então aqui ela é côncava para baixo e num determinado ponto ela muda de comportamento e vai ser uma função côncava para cima e é esse ponto aqui que a gente quer encontrar onde é que se divide aqui certo onde é que tem essa cisão onde é que uma função ela muda de comportamento antes ela era uma função côncava para baixo e depois ela se transformou podemos dizer assim é grosso modo né se transformou em uma outra função côncava para cima o ponto de inflexão marca exatamente essa ruptura tá ok então como é que a gente pode encontrar esse ponto inflexão pessoal olha só se na derivada da função tá sem encontrar derivada da função fx ou seja fx linha vai nos dar 3x ao quadrado menos 6x certo isso aqui vai nos dar exatamente a inclinação das retas tangentes em determinado ponto em qualquer ponto certo se você encontrar a segunda derivada aqui pessoal é você vai encontrar exatamente tá certo você vai encontrar exatamente isso eu digo para vocês então vamos encontrar aqui a segunda derivada a segunda derivada da da função x aqui é da função f de x que seria seria você derivar a função derivada então derivando a derivada você vai encontrar aqui é 6x menos 6 certo e o que isso aqui nos diz olha só se você igualar essa função aqui é zero você vai encontrar exatamente onde acontece essa ruptura aqui tá onde a função ela acaba se transformando em outra função é exatamente é quando isso aqui é igual a zero quando a segunda derivada é igual a zero tá ok pessoal então é igual a 0 então vamos ter que 6x menos 6 igual a 0 é isso aqui vai nos dar x igual a 1 certo então perceba que quando x é igual a 1 está bem próximo mesmo a gente chegou bem próximo aqui certo então quando x é igual a 1 existe a ruptura dessa é dessa função então ela era com a concavidade para baixo certo depois ela ficou com a concavidade para cima então observe que x igual a 1 tem exatamente o ponto onde muda é onde tem esse essa mudança de comportamento só que o nosso objetivo aqui agora é saber se ela antes desse ponto de ruptura ela tinha a concavidade para baixo e depois desse ponto ela tinha a concavidade para cima porque o ponto está mudando está nos informando apenas a mudança porque essa função poderia ser assim ó ela poderia ser assim certo e depois aliás deixa eu só mudar um pouco aqui então ela poderia ser é para baixo chegar chegava no ponto 1 e fizesse isso aqui certo então ela poderia ter uma cavidade para cima e no 1 mudar de cavidade mudar mudar a sua cavidade voltada agora para baixo certo só que como é que a gente sabe disso então que a gente pode pegar podemos analisar aqui a segunda derivada e já que agora a gente encontrou encontrou ponto decisão aqui né é poderemos pegar um valor menor que 1 aqui certo que seria esse ponto decisão né eu tô chamando ponto decisão não sei nem se essa palavra existe mas é para a gente facilitar o nosso entendimento certo então esse ponto aqui que ser o ponto de inflexão né vão pegar o tempo mais técnico o ponto de inflexão aqui é vamos pegar valores menores que eles vão pegar aqui como um valor menor que ele o zero ok então vamos colocar o zero aqui na função aqui é na segunda derivada então 6 multiplicado é deixa só mudar aqui então a segunda derivada quando x é igual a zero isso aqui vai ser 6 multiplicado por 0 menos 6 e aqui vai nos dar como resultado menos 6 então o que a gente tem que analisar analisar exatamente o sinal aqui ó se o sinal é negativo então quer dizer que a função antes de 1 que a gente pegou o zero aqui como exemplo então antes de 1 vai ser sempre negativa se você pegar qualquer outro valor aqui poderia pegar aqui por exemplo menos 1 você vai ver que vai encontrar um valor negativo também então quando você encontra o valor negativo negativo pessoal na segunda derivada estamos informando que a função ela tem uma concavidade voltada para baixo ok e é o que está acontecendo antes de 1 aqui ela tem concavidade voltada para baixo se você quiser pegar um valor maior que 1 aqui tá qualquer um outro valor maior que 1 é poder pode ser 2 aqui é você vai encontrar então a segunda derivada quando x é igual a 2 vai ser igual substituindo na segunda derivada aqui vamos ter 2 multiplicado por 6 certo é só para ficar mais é fácil visualizar então 6 multiplicado por 2 menos 6 isso aqui vai ser igual a 12 menos 6 e 12 menos 6 é igual a 6 então vocês observem que o sinal aqui do 6 é positivo então como o sinal é positivo de 6 se nos informa que depois de 1 a concavidade você pode pegar qualquer outro valor maior que 1 você vai ver que vai sempre ser positivo né sempre será positivo então isso nos informa que a concavidade depois de 1 ela é positiva aliás era voltada para cima tá ok pessoal então esse sinal aqui é de extrema importância pra gente ele vai nos informar se antes do 1 tem a concavidade para baixo ou tem a concavidade para cima se for negativa a concavidade para baixo se for positiva a concavidade para cima então essa é a importância do ponto de inflexão ok o ponto de inflexão ele vai nos dá primeiramente a mudança de comportamento então é ali que muda o comportamento ok antes dele se a gente substitui qualquer valor antes dele na na segunda derivada vamos encontrar é vamos isso aí vai nos informar o sinal da conta no caso que fizermos é fizermos né vai nos dá exatamente é a concavidade da função naquele intervalo ok pessoal então espero que vocês tenham compreendido essa videoaula e espero também vocês na próxima aula muito obrigado e até a próxima